Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Espero que vocês estejam bem. Aqui em casa estamos todo mundo bem, graças a Deus. Hoje eu vou lavar os banheiros, tá? E espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se já gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos para estar me ajudando e ir embora para o vídeo. E para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo no canal, tá bom? Também estou muito feliz que já bateu os mil inscritos aqui, tá? Gente, estou muito feliz, muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveu aí, tá? E também os que já estão comigo faz muito tempo, tá? Muito obrigada a cada um de vocês. Então, bora para o vídeo. Bom pessoal, vamos lavar o banheiro, né? Que está bem sujinho, né? Então, bora lá começar. Então, bora para mais um vídeo. 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 Pronto pessoal, o banheiro está limpinho, tá bom? Para vocês verem. Já lavei tudo, tá? Então, o banheiro está ok. Vamos para o outro banheiro agora também. Bom pessoal, antes de lavar o outro banheiro, tá bom? Eu vou lavar a sala aqui e a outra sala, tá? Então, eu vou lavar as duas salas e depois eu lavo o banheiro, tá? Então, vocês vão acompanhando o vídeo aí. Então, bora lá. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.